olá pessoal adriano pedras preciosas hoje estamos aqui no local aqui que a gente vai começar uma é uma pré temporada tá é que a gente já tá aqui há muitos dias por isso que o pessoal não consegue falar comigo aqui é o nosso barraco aonde a gente vai leva uma trempe décimo um monte de barraca se é três é três barracas se é quatro é quatro barracas cada um com uma barraca suas mochilas essas coisas então vamos fazer logo aqui um dá uma olhada aqui no material e vamos começar a passar o aparelho tá material totalmente diferente aqui como que é um chocolate um aparelho né mas o pessoal os amigos meu tá pra cima na serra e esse aqui é um lugarzão velho abandonar abandonado nada agora não vai ser mais abandonado a gente acha muita pedrinha também legal e passar a parede nesse chocolate para ver olha como que é o material aqui ó aqui o arenito é muito comum né mas depois do arenito você pode dar um cascalhão aí totalmente diferente isso aqui ninguém entende isso não olha como que é aqui ó o cascalho aqui se o cara quiser achar pedrinha bonita ele pode achar até topaz e aí ó pedrinha rolada mais bonita ó um quartzo limpinho eu vou levar aqui ó bonito e dar uma colidinha nele fica lindo e amarelo também vou levar começar a catar pedra aqui tem nem onde cabe mais pedra em casa e a mulher fica doida e tem uma jogada diferente ó como que é que o material é só que pode dar ouro aqui né pelo menos eu acho alguma pedra bonita aqui mas eu vou passar a parede minha sala de baixo achei minha botinha ó minha botina deixa eu passar aqui a botinha tava pitando ó chegar perto o cara se engana pra caramba e aí e aí e aí e aí e aí Metal não ferroso. Não tem nada aqui, velho. Esse buraco eu acho que está entupido de areia. Não cantou mais não. Opa! Está aqui. Isso não é picareta, não é não. Já achei o que é. Uma cápsula de bala. Depois eu vou limpar para ver. Está parecendo que é de carabina, de fuzil, alguma coisa. Tem um local aí que a gente acha muito, hein. Mas não dessa aqui não. Acha muito cartucho e bala de 38, 765, antiga. Aqui eu achei duas uma vez. Mas eu deixei lá. Pé de Costa Marca eu achei. Ô, louco, cara. Aqui já pegou outro bagulho, hein. Ferro, mas vamos ver aqui. Achei uma... Achei uma bala. Perdi minha picaretinha, rapaz. É ruim. Ué. Já sei o que quer já. Uma faca, velho. Hoje é o dia, hein. Mas vou levar assim mesmo. A turma pega cada cacareca. Aí, aí. Aí, ó. Trenha do tempo do Ronca, hein. Já está decompando aqui, ó. Eu vou levar ela. É machado, né. E vou arrumar essa faca. Quem sabe foi de algum garimpeiro. O cabo acho que já foi. Alguma coisa aqui, ó. Isso aqui é uma enxurrada. É... Deixa eu ver. Esse aqui é uma pipita de ouro. Trenho derretido, mas não é não. Pessoal, estou segurando o celular com a mão. Eu sei a picareta com a outra. É meio ruim. Trenho vai ficar meio balangando. Vai ser assim mesmo. Já chegou no arenito em baixo. Deixa eu puxar esse trem. Trenho. Fale. Fale. legal cara achei uma cuia uma cuia de garimpeiro a antiga demais moleque aí como é que tá isso essa eu vou levar uma vez ela pediu pra mim uma mais velha que tivesse toda furada eu falei que não tinha a hora que achasse um ia dar pra ela vou dar essa aqui pra ela e talvez ela quer para colecionar alguma coisa que legal cara é muito bacana a gente tem encontrado algum garimpeiro muito antigo isso aqui em aí agora acho que eu vou comer um rango lá no barraco pessoal depois eu volto e vai dar uma passada aqui não eu vou continuar passando vamos ligar o bus de novo vamos ligar o nosso aparelho balanceado essa pedra de abito eu vou levar quando a pita eu levo nem pode ser ferro pode ser o que for a gente deu de dois lados ferro e ouro ou pode ser outra coisa e aí e aí e aí e aí e aí E aí, pessoal, o que eu achei aqui, ó? Ah, moleque, limpa ele, isso aqui se chama-se picoá, picoá de guarimpeiro, para colocar diamante ou ouro, e é usado assim, ó, é guardado assim, todo guarimpeiro usa um picoá, tem ouro dentro, ó, dá para ver o ouro aqui, ó. Uma vez eu achei um com dois diamantes dentro. Isso é do tempo que não usava detector de metal ainda, se fosse hoje o cara não esconde isso aí, mas nem a pau. Isso é do tempo do fecha, chegava a polícia para fechar, a turma saía na carreira e largava esse trem para lá. Isso aqui, se o cara tiver paciência, isso aqui vai ficar catando pedrinha, que ele acha muita coisa linda aqui, hein? Deus o livre. Olha aqui, ó, madeira. Isso aqui eu vou deixar quieto aqui. Ó. Virou, virou, virou pedra, um tocão aqui, ó, isso aqui é um toco. Aqui virou pedra. Nós achamos o local onde o sinal de barraco veio. Devia ser de lá que rodou essas coisas aí. Porque na época o pessoal, eu vou explicar para vocês aí o que que acontecia. Tem tanta coisa que eu vou falar na live que acontecia nesses garimpos aí que vocês não fazem ideia. O cara perder tudo e sair voado aí no meio daqui, saça, o cara esconde. Esconde uma coisinha dessa daí e depois não volta nunca mais. Vai, vai, aí o cara passa o trator por cima. Cascale desse daqui e eu não vi nem uma forma pá diamante. Nada. Não tem nada, nada, nada. Você quer ser pá diamante, não? Eu mesmo já mostrei logo no começo da minha história ali que eu, meu irmão, mais outro rapaz, a gente já... Cada um tinha 30 quilos diametristas de escolhida, só extra. E largamos lá, e largamos espingarda, panela, um monte de coisa. Faz 30 e poucos anos, nunca mais voltamos lá para buscar. Então, uma hora eu vou falar na live para vocês. Então, pessoal, chegamos aqui no barraco. Você segura para mim aqui? Olha o danado aqui, olha o que eu achei. Deixa eu ver. Vou te mostrar aqui o que eu achei. Olha o danado aqui, olha o que eu achei. Olha, olha o danado aqui. Olha, olha o danado aqui, bacana. Tem um pó branco dentro. É o meu primeiro... Você lembra lá do 180 lá? Lembra? Olha aqui, olha. É picar, mano, sabe? Picar com ouro. Aí eu vou mostrar tudo junto aí, tá? Abre aí, para nós colocar junto aí. Já aumentou a produção, né? É. É. Vou colocar as parelinhas aqui, né? Mas isso aqui eu não vou tirar porque fica ruim de tirar e colocar. É pózinho. Fica aqui, olha. No fundo. Aqui vai dar umas 10 gramas de ouro. Depois que derreter dá umas 10. Ou mais, né? 10 gramas de ouro. Pessoal, joguei uma pipitinha de ouro aqui só para dar uma dica para muitas pessoas. Olha, o carpete de ouro, o que que faz? É. Quanto mais você mexe nele, mais ele gruda. Não se tira ouro fácil assim do carpete. É. Se passar água ou cascalho, ele vai ficando para dentro até ele amarelar. Quanto mais mexe, agora só batendo com muita força para tirar. Espero no próximo vídeo aí, a continuação. Um abraço. Valeu. Muito obrigado.